E a gente começa a edição do Jornal do Dia dessa quinta-feira, 10 de agosto, falando sobre o caso da ossada de uma criança encontrada em uma granja na cidade de Nísia Floresta, na região metropolitana de Natal. A gente mostrou aqui esse caso ontem. O Ministério Público está investigando esse caso. E o nosso repórter Rogério Fernandes está mais uma vez no local e traz informações ao vivo pra gente e é com ele que vamos falar agora. Boa tarde, Rogério. Que novidades você tem a trazer sobre esse caso? Muito boa tarde, Micaela. Boa tarde a todos. Como você colocou até na manchete do Jornal do Dia, o Ministério Público já entrou no caso. Hoje pela manhã, nessa quarta-feira, já ouviu os conselheiros tutelares que foram algumas vezes nessa granja com denúncias de maus tratos. Em uma delas, teria ouvido da Dálida, que é a mãe das crianças que está desaparecida com os filhos, de que uma das crianças dela teria morrido de Covid. A dificuldade do entendimento, porque ela não fala português, e uma criança de nove anos, uma das filhas dela, que fala quatro idiomas, é que traduzia isso para os conselheiros tutelares e para o poder judiciário. A partir daí, se levantou essa suspeita e a polícia começou a investigar o caso. O principal suspeito de ter enterrado essa criança, cuja orçada foi encontrada ontem, o Antônio Marcos Aparecido de Sousa, de 36 anos, que é brasileiro, naturalizado holandês, continua preso, mas logo mais à tarde, depois das duas horas, passa por uma audiência de custódia em Natal. Não sabemos se ele vai continuar preso. Nesse momento, o delegado José Medeiros, que é o titular aqui de Nise, que está à frente do caso, investiga, faz uma diligência e pode encontrar, segundo as investigações, outra tipificação criminal, há também no caso da granja, onde a orçada foi encontrada. Segundo os policiais civis, segundo o que nós apuramos e que foi feito no local, na granja, na prisão de Antônio Marcos, ele teria dito que a criança não era dele, em que a ocasião em que a criança tinha morrido, ele não se encontrava na granja. O que, indiretamente, ele já coloca toda essa culpa em dálida. Ontem, nós mostramos, nós falamos que os documentos, o passaporte dela e das crianças, estavam extraviados, danificados, sem as fotos, o que pode levar a polícia a investigar de que ela esteja ainda no Brasil, já que foi passada a informação por Antônio Marcos à polícia de que a mãe dela teria dado dinheiro para que pudesse viajar para a Bélgica, mas a polícia acredita que não, ela esteja aqui. O objetivo principal agora, Micarla, é encontrar a Dálida e os três filhos dela. Enquanto isso, vai depender da justiça se Antônio Marcos fica preso ou vai responder esse processo em liberdade e logo mais será decidido na audiência de custódia. Micarla. Obrigada pela sua participação, Rogério Fernandes. E com certeza todo mundo, você, a gente, o público, todo mundo quer saber, afinal, o que aconteceu, onde está essa mulher, como estão os três filhos e por que essa criança foi assassinada, foi ou assassinada ou morreu, mas foi enterrada de uma forma que nem nome tinha. Então, nós precisamos realmente, a sociedade toda precisa saber o que foi que aconteceu com o caso dessa criança. Obrigada mais uma vez, Rogério Fernandes, pela sua participação.